Muitos casos que precisam de hospitalização por conta da covid são em pacientes que ainda não completaram vacinação, ou seja, por um motivo ou outro, não finalizaram o ciclo vacinal. E isso é fundamental para diminuir os efeitos do vírus. Seu Antônio possui 84 anos, já recebeu primeira, segunda e terceira doses. Se sentindo mais seguro depois de imunizado, leva a vida com bastante bom humor. Pela necessidade de permanecer forte, fixe, bonito, me sinto mais protegido, rapaz, claro, por isso que eu tomei as três, entendeu? Um levantamento realizado pela Prefeitura de Aracaju apontou que 56% dos idosos internados por causa da covid ainda não se vacinaram ou não completaram a imunização. Em relação às pessoas que têm se internado, o que a gente tem observado é que são, na sua grande maioria, pessoas acima de 60 anos. Ou pessoas que não tomaram vacina ou que estão com sua vacinação incompleta, seja com a segunda dose ou seja com a dose de reforço, mas também a testagem. E a testagem é justamente para agilizar esse atendimento, identificar aquele paciente que está apresentando um sintoma grifal por covid daquele paciente que está apresentando um sintoma grifal por outro vírus respiratório. Sendo assim, já são 22 unidades que estarão disponíveis para esse tipo de abordagem da testagem do paciente com o teste de antígeno, um teste que dá um resultado de 20 minutos. E com isso, aqueles que são positivos já saem com a recomendação de afastamento. Para fazer uma quarentena, que hoje é de sete dias, caso a pessoa não apresente sintomas, no oitavo dia já deve retornar. Ou caso ele continue apresentando sintomas, ele deve permanecer até o décimo dia. Além disso, essa semana também nós estamos concluindo a reforma de um espaço. E nós vamos disponibilizar a população, que é um centro de atendimento e triagem a pacientes com síndrome grifal. Onde lá também as pessoas vão poder ser atendidas, fazerem a testagem e se tiverem a necessidade de passarem para um atendimento médico, também vão passar para um atendimento médico. E se tiverem a necessidade de uso do medicamento, também já vai sair com a sua medicação. Assim como já é feito nas unidades básicas de saúde. E nós estamos vendo agora, nessa fase da pandemia, um número absurdo, uma explosão de casos novos de covid-19 e que não está sendo refletido nos hospitais. Nós temos um número muito grande de pessoas na urgência, tentando diferenciar entre influência e covid. Essas pessoas são examinadas, medicadas, orientadas e liberadas. A gente não está tendo um estrangulamento dentro do hospital, principalmente das UTIs, o que não é condizente com o número de casos. E isso só faz a gente ter certeza que é a vacina. Desde o início ficava-se discutindo a eficácia da vacina, nos estudos que estavam sendo liberados, estudos da terceira fase da vacina. Agora nós estamos na quarta fase dos estudos, que é o estudo na vida real. Nós estamos vendo na população como é que se comporta as pessoas vacinadas e não vacinadas. E isso está evidente. O número de casos, absurdo de casos, uma transmissibilidade altíssima, jamais vista nesses dois anos, com todas as outras cepas, variantes, não foi tão transmissível como agora. Isso não está refletindo no número de internados e, principalmente, no número de pacientes ocupando leite de UTI. Tão importante quanto receber as doses da vacina contra a covid é continuar mantendo os cuidados. De acordo com os especialistas, o coronavírus continua circulando em nosso estado e com rápida disseminação. Todo cuidado é pouco. Justamente porque a transmissibilidade está muito alta. Então, todo mundo hoje tem um vizinho, um amigo, um parente que está com covid, que começou com gripe e quando foi testar era covid. Justamente por isso, apesar da gente não ver um grande número de casos graves, mas ninguém quer ficar doente, e ninguém quer correr o risco de ser essa porcentagem pequena de pessoa internada. Ah, porque eu sou vacinada, eu não preciso usar máscara. Não é bem assim. A transmissibilidade está altíssima, o número de casos está crescendo diariamente. Então, a gente tem que se preservar principalmente por causa dos mais vulneráveis, dos idosos, das crianças que não estão vacinadas. Então, mesmo um vacinado que não vai desenvolver de forma grave, ele vai transmitir. Então, a gente tem que manter os cuidados e principalmente valorizar a vacinação nesse momento.